Oi gente, tudo bem? Olha eu de novo aqui, né? Algum tempo atrás, para ser mais exato, dia 13 de fevereiro desse ano, eu fiz um vídeo aqui no nosso canal falando sobre a interface Amon AGM-02. Uma interface muito boa, de uma qualidade muito legal e também de um preço bem bacana, né? O valor dela é bem mais abaixo do que as concorrentes, enfim, do que as outras placas de áudio, as outras interfaces de áudio, né? E alguns questionamentos surgiram aqui nos comentários e a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal, tá? Um desses questionamentos é sobre a ligação dela, então ela vem aqui, um cabo USB que conecta nela e conecta no computador. Essa aqui já está conectada no meu computador, eu não sei qual é o nome desse cabo aqui, mas é aquele mesmo de impressora, né? Realmente eu não sei, então aqui atrás dela tem um lugarzinho para encaixar esse cabo, olha lá. Automaticamente o computador reconhece, tá? Eu testei isso até por questionamento do pessoal, eu testei não só no meu computador, né? Que tem o Windows mais antigo, mas nos Windows mais novos também, Windows 10, enfim. Ela reconhece no mesmo momento, ela passa a ser a placa de áudio do computador assim que você conecta lá. Então o pessoal pergunta, tem, é preciso de algum software, algum drive? Não. Apenas encaixo ali e ela passa a funcionar. Certo? Outro questionamento que eu encontro, daqui a pouco eu vou ler ali as perguntas, mas assim, dos que eu vou lembrando agora por enquanto. O pessoal pergunta se entra a P10. Vamos lá então. O meu microfone, ele entra via P10. Por quê? Porque eu passo ele primeiro pelo DBX, né? Que é esse pré que está aqui, via Canon, XLR, enfim. E aí do pré, ela vem para a minha interface. Então eu coloco aqui, veja só, aqui entra o P10. Mas se você tem um cabo Canon, XLR, enfim, você pode encaixar aqui, tá? Ela entra, são as duas entradas unificadas ali, ok? Muito bem. Retorno, onde que eu tiro o retorno? Vamos lá, o retorno está aqui, os RCA's, já vou colocar aqui também. Se bem que eu não vou usar agora, né? Então, bom, enfim, eu coloco aqui o do retorno, tá? Vou deixar aqui só para não sujar a imagem. Vamos lá no som de foge, então? Então eu coloquei ali, automaticamente o computador já vai reconhecer a placa, né? Como sendo a placa de som do computador. E eu vou colocar ali para gravar. Muito bem. Já está ali gravando, já coloquei para gravar. Não vou erguer a câmera, senão vai mexer aqui com o meu enquadramento. Mas está ali, está gravando. Está vendo? Então tudo bem. Eu costumo utilizar aqui no máximo, tá? Esse volume de master aqui, o My Mix, eu coloco no máximo ele. Deixa eu puxar meu microfone para cá. Porque daí a partir de agora você começa a ouvir o som do microfone, né? Já ligado na mesinha. Então, eu sempre deixo no máximo e aí eu controlo o ganho por aqui ou por aqui também, né? Tem dois tipos de ganhos. Deixa eu colocar o fone de ouvido também, que eu vou me sentir melhor conversando com o meu fone de ouvido usando ele. Eu vou colocar aqui. Muito bem. Está na saída agora do fone de ouvido. Está tudo aberto aqui. Então, vai captar cachorro latindo, as araras que tem por aqui. Enfim, vamos lá. O que eu deixei de responder? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá no canal? Vamos no canal que a gente vai lendo aqui de acordo com o que vai aparecendo. Perguntaram aqui, ela é Phantom Power? Ela é Phantom Power sim, tá bom, gente? Aqui está o botão do Phantom Power dela, tá? Você clicou aqui, ela liga o Phantom Power. Eu estou usando com ele desligado porque, como eu disse, meu microfone está passando aqui pelo DBX. Então, não tem porquê que eu ligue o Phantom Power da mesa, se o que já está tocando é o pré, tá? O Phantom Power funciona nos dois canais? Me perguntaram também. Funciona nos dois canais, tá? Tanto no um quanto no dois. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu vou passando ali no YouTube e a gente vai vendo ali os comentários, né? Primeiro, agradecer o pessoal que me parabenizou pela voz e tal. Que legal, bacana. Obrigado, viu? De coração. Inclusive, tem um comentário bacana aqui. O Maico Cardoso colocou. Que voz top é essa, meu irmão? Você é louco? Eu, com uma voz dessa, eu ligaria para números de telefones aleatórios só para impressionar as mulheres. Ô, louco, hein? Boa ideia. O que mais aqui? Vamos lá. Então, ó. Muito bom, mas não sabe me dizer se ela possui Phantom Power nos dois canais. É o que eu acabei de dizer. É o que eu acabei de dizer. Realmente funciona o Phantom Power nos dois canais. Ok? Vamos vendo aqui. Uma dúvida que tenho é, é possível ligar de alguma forma, aliás, é possível de alguma forma desligar o directo do monitor? Gostaria de poder fazer gravações com a interface escutando apenas o som do PC, sem o som do microfone. Olha, pelo que eu entendi o que você disse ali, eu acredito que sim, tá? Até respondi ali, sim, aquele botão da esquerda faz isso. Na verdade, não é nem o da esquerda, o da direita aqui. Esse botão vai controlar se você quer que o som saia no fone ou se você quer que o som saia no retorno do monitor, tá? O que mais aqui? Vamos lá. Deixa eu ver. Você já testou ela no celular usando um adaptador? Ó, nunca testei, nunca testei, mas vai dar certo, tá? Se você tirar aqui a saída de RCA, você pode jogar isso para um celular naquele P1, né? Acho que é o P1, parecido com o P2, mas é aquele especial para celular. Vai dar certo, tá? Agora, se você for jogar via USB, de alguma maneira, realmente eu não sei te falar. O que mais nós temos? O pessoal está perguntando se eu comprei essa interface no Brasil ou se eu importei. Eu importei, tá? Essa interface eu tenho já uns 3 ou 4 anos, não me recordo. Mas eu importei sim do site da AliExpress. Mas no Brasil agora também tem. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Vamos lá, vamos lá. O pessoal está perguntando do valor, né? Eu não sei te falar realmente do valor. Na época que eu comprei, foi em torno de 280 reais, alguma coisa assim, né? O que mais? Outra pessoa deixou uma outra dica aqui, né? Você deveria fazer uns podcasts fazendo leitura de conto erótico. Caramba! Será que daria certo? Que legal. Rapaz, que voz massa. Deveria estar na televisão, rádio e cinema. Olha, eu nunca tive esses anseios, não. Mas eu sou do rádio, tá? Cinema e televisão, não. Boa noite, o cabo P10 funciona nessa interface? Funciona, viu gente? Funciona, eu já disse aqui no comecinho, inclusive, né? O cabo P10 funciona, tanto é que eu estou usando aqui um P10, tá? O que mais aqui? Vamos lá. Boa noite, me tira uma dúvida. O modelo AGM-03 só tem uma entrada XLR. Eu posso ligar meu violão nessa entrada? Eu sei qual que é o modelo que você está falando. Realmente só tem uma entrada, uma entrada que ela é ou P10 ou XLR, né? É uma versão menor do que a AGM-02. Pode ligar sim, vai funcionar legal. O que mais aqui? É boa para home studio, gravação de anúncios? Perfeita, é o que eu uso aqui, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. Tem alguns questionamentos que eu não sei responder, tá? Por exemplo, tem aqui, me perguntaram, sabe dizer se o canal 2 tem como ir direto para o monitor sem passar no mix final? Não sei te falar, cara. Não sei, não sei. Não entendi muito a pergunta e não sei, realmente eu não sei. Pessoal perguntando da entrada de Miki P2 da Amon. Comprei uma e não estou conseguindo usar. Também eu nunca usei, tá? A entrada que ela está falando é essa aqui de cima. Embaixo é fone, em cima tem uma entrada P2 de microfone. Realmente eu não sei. Não sei como usar, vou ficar te devendo também a resposta sobre isso. Nunca tentei. O que mais aqui? Vamos lá. Vamos passando. Meu amigo, eu comprei essa interface, mas ela não tem drive. O Ripper não reconheceu. Teria como você me orientar na instalação? Danilo, não sei, não sei te falar, não sei te orientar. Eu sei que eu consegui usar com o Ripper. Eu baixei o Ripper para conhecer. O pessoal fala muito dele, né? Um programa bem profissional, bem bacana, gostei. Não aprendi a usar ainda. Eu estou no meu bom e velho Samplitude, né? Mas consegui fazer funcionar lá, sim. De maneira automática. Não mexi nada, em configuração nenhuma. Simplesmente funcionou. Então, realmente, eu não sei te falar o que é que você deve fazer. O pessoal está perguntando se tem efeitos. Reverb, delay? Não, não tem, tá? A interface não tem nenhum efeito. Estou precisando de uma interface para gravar minhas músicas, voz e violão. Ela é melhor que a Behringer UM2. Não sei te falar se é melhor, né? Se é melhor ou se é pior. O que eu posso dizer que eu uso e gosto muito, realmente, da GM-02. É a interface que tem um preço bacana, uma qualidade boa, um pré bom. Ela é bem construída, viu, gente? Ela é forte, ela é resistente, né? Eu sou meio fã dela. Então, eu vou te falar que é melhor ou não, não sei. Até porque eu nunca tive uma Behringer UM2. O pessoal está perguntando se serve para gravar voz e violão em canais separados. Você pode gravar voz, voz e violão. Coloca a voz aqui e o violão aqui. Talvez você queira dizer se no multipista, se ele gravaria separado. E é uma pergunta recorrente que eu tenho aqui no canal. O pessoal pergunta, eu posso gravar multipista, né? Realmente, eu não sei. Já pesquisei sobre isso. Como eu não utilizo dessa forma? Então, eu não tive tanta curiosidade e força de vontade de ir atrás, correr atrás disso. Mas o seguinte, o pessoal fala aqui, até nos comentários tem, que existe um software que vai fazer com que a plaquinha faça isso, né? Com que ela grave o microfone em um canal e a violão em outro canal. Não sei te falar e eu vou continuar de vez em quando pesquisando para ver se a gente encontra a resposta sobre isso, né? Outra pergunta também relacionada a isso aqui, legal. Sabe me dizer se eu consigo ligar a mesa de som nesta placa para live no PC? Com certeza. Você tira lá o do master da sua mesa de som, joga aqui e daqui vai para o computador via USB. Certo? O que mais? Muito bacana, encontrei ela no Aliexpress. Vou pedir, eu tenho apenas uma dúvida. A energia vem pela conexão do computador, pois não vi nenhuma entrada de fonte. Exatamente. Ela não tem entrada de fonte, tá? O que toca ela é justamente aqui o computador, né? O cabo USB que vai no computador. É ele que gera energia para essa plaquinha. Vamos lá, tem mais alguma coisa? Meu microfone é USB. Queria uma mesa que fosse também USB. Se o seu microfone é USB, você já conecta ele direto no computador, né? Eu acredito que não tem uma mesa que vá receber esse sinal via USB, né? Fala, mano, será que dá para usar no Cubase? Você já gravou guitarra ou baixo direto nela? Nunca gravei, não sei te falar. Mas assim, o Cubase, o Samplitude, o Reaper, enfim, todos esses softwares multipista, né? Eu acredito que o funcionamento é igual. Então, se funcionou no Samplitude, para mim, no Reaper, vai funcionar também no Cubase, acredito eu, né? Não acho que seja diferente o funcionamento. O que mais aqui? Perguntaram se a voz é processada. Ela está sendo processada naquele vídeo e nesse vídeo também. Aqui por esse pré, tá? Que é o DBX286S. E daqui ela já vai direto para a interface que joga para o computador. No computador eu não uso plugins e nada disso. Eu prefiro já que ela entre da maneira que eu quero ouvir a voz, né? Dá para fazer live no smartphone usando a mesa. Mais uma pergunta. Então, daquela maneira que eu expliquei tirando o RCA, aqui a saída e colocando via P1. Via USB jogando no celular nunca testei. Não sei te falar. O que mais aqui? Olá, eu canto rap. Daria para usar como interface o áudio ir direto para o programa que eu estou usando para mixar a música? Sem dúvida nenhuma. Até porque ela é uma interface, né? Ela vai fazer isso sem dúvida nenhuma, né? O que mais? Vamos lá. Ouvindo o fone de ouvido, muito bom a qualidade do áudio. Valeu, obrigado. Ela tem, Phantom Power tem, já falei aqui. O que mais aqui? O FL Studio vai reconhecer ela? Acredito que sim, é o que eu disse anteriormente, né? Esses programas são bem similares. Você está usando a interface nesse áudio, né? No áudio passado estava. E estou, mais uma vez, usando a interface aqui. Até liguei aqui no comecinho do nosso vídeo, né? É compatível com o Android? Pois é, eu não sei se o Android vai reconhecer. Realmente, eu não sei lhe dizer sobre isso. E quando a gente busca informação, assim, da fabricante, do manual, enfim. É meio difícil, né? Da gente entender. Normalmente está tudo em chinês. E o que a gente tem é o que vem aqui. Algumas especificações que tem, né? Mas, realmente, não fala sobre a compatibilidade dela. Se ela vai funcionar com o Android ou não. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Estou passando aqui. Estou de olho nessa mão, porém, no modelo AGM-04. Muito bem. Ele falou que vai comprar umas 10 unidades já, né? Que legal. A AGM-04 é muito boa também, viu, gente? A AGM-04, ela... São dois canais também, mas... Ela tem ali um controle de grave e agudo, que é no botãozinho, né? Aqui nós temos na... Aqui, né? Nesse deslizante. Na AGM-04 é nos próprios botõezinhos. E tem algumas outras configurações aqui. Parece ser uma plaquinha muito boa também. A Amon tem feito muita coisa legal, viu? Que efeito você usou na voz? Não usei nenhum efeito. Alguns defeitos só, né? Passa aqui pelo pré apenas, tá, gente? Esse pré é o DBX-286S, como eu falei anteriormente. Tem como tocar e cantar ao mesmo tempo e ela dividir a voz e o instrumento em pistas separadas? Essa é a pergunta que eu mais tenho aqui nesse vídeo, né? Que eu disse anteriormente. Realmente eu não sei se faz isso. Parece que existe um software, enfim. O que mais nós temos aqui? Pergunta sobre o microfone USB. Meu amigo, precisa instalar algum drive específico? Não. Não precisei fazer isso. Nem aqui, nem em outros computadores que eu usei ela, tá? Já instalei no 7, no 8, no 10. E apenas encaixa ali e ela já reconhece. Mas ela torna a interface como a placa principal, a placa de áudio principal. Dá pra gravar instrumentos? Acredito que sim. Acredito não. Dá sim. Dá sim. Phantom Power tem. Qual microfone você está usando? O microfone é o Alctron, tá bom, gente? É o MC410. Esse microfonezinho é poderoso. Inclusive, eu acho que eu fui o primeiro a trazer ele da China. Fiz um vídeo na época falando sobre ele, inclusive. Baita microfone, viu, gente? Baita microfone. Eu indico. Estive olhando os valores de microfones no Mercado Livre e está absurdo, assim. Microfones que custavam 800, 900 reais, custando 2.500 reais. Mas essa alta do dólar aí complicou a situação. Quem tem microfone, guarde aí. Cuide com carinho. Porque virou um artigo muito caro, né, o microfone. E o Alctron MC410, eu vou fazer um vídeo sobre ele futuramente. É muito bom, viu? Montei uma rádio web e estou trabalhando num projeto de transmitir culto através dela. Você acha que a mesa é boa para esse tipo de trabalho? Acredito que sim. Acredito que sim. Enfim, são vários os questionamentos. Não vou deixar o vídeo muito longo, mas vou voltar a falar mais um pouquinho ali da placa. Só o último aqui, o último questionamento. A saída da interface é estéreo ou mono? No computador, você vai escolher a maneira que você quer que entre esse áudio, tá? Se você tirar a saída aqui, essa saída, o My Mix aqui, ela é estéreo, ok? Então, a saída é estéreo. Apenas no computador que você decide de que maneira que você quer que entre ela, tá? Bom, vamos aqui na plaquinha. Vou tornar a falar sobre ela aqui com um pouquinho mais de detalhe. Deixa eu erguer ela aqui, vamos lá. Então, é o seguinte, ela tem aqui as entradas, a entrada de microfone, XLR microfone, seja por P10 ou pelo próprio XLR, o Canon ali, enfim. Temos aqui o ganho, tá? Nesses deslizantes, temos o controle de agudo. Vou colocar no máximo aqui o agudo. Vou tirar todo o agudo. Vou fletar, deixar no zero. Agora o grave no máximo. O grave no mínimo. E agora eu volto a fletar ele aqui. Tem controle de pan também. Além do ganho lá em cima, tem também o controle de volume aqui embaixo. Você aumenta e diminui, certo? Deixa eu só deixar o meu som de foge ali pra isso, pra eu ter certeza que tá gravando. O que mais? Aí no outro canal, nós temos aqui um controle de ganho. Eu indicaria esse canal 2 pra instrumentos, tá? Então tem aqui o controle de ganho, só que é no botão. Aqui do lado você vai escolher se é microfone, se é linha ou se é pra instrumentos, ok? A entrada também é P10 ou XLR, Canon, enfim. E aqui existe outro controle de volume pra ela. Aqui nós temos o Phantom Power, que eu não mostrei no outro vídeo, né? Esse aqui é o Phantom Power. Ó, liguei o Phantom Power, desliguei o Phantom Power. Funciona nos dois canais aqui. Por que que eu não estou usando? Já expliquei aqui também. Porque a DBX286S está ligada e ela que está gerando o Phantom Power, essa alimentação fantasma, no meu microfone, no caso, certo? Aqui do lado nós temos isso aqui, ó. Esse botão, ele vai deixar o som no fone ou tirar o som do fone. E também ele vai fazer isso com esse output aqui dele, tá? Então se de repente você quer ouvir apenas no fone e não quer ouvir lá nos monitores, né? Você pode clicar aqui. Temos aqui o controle do volume do fone. Tem um ganho muito bom. Eu estou usando no máximo aqui, mas é porque eu sou bastante surdo. Mania de locutor de rádio, né? Usar muito alto. Então eu uso muito alto aqui. Mas o ganho é muito bom, tá? E aqui temos o controle total. E aqui eu uso no máximo, porque eu encontrei que no máximo aqui a gravação sai melhor ali no som de Ford, que é onde eu capturo. Aqui a saída de fone e logo acima temos a entrada de microfone P2. Certo? Aqui o microfone P2 pode entrar aqui. Mais alguma coisa aqui? Acredito que não, né? Dessa vez eu falei tudo. Eu tinha esquecido, acredito que era a questão do Phantom Power e desse botão que controla a saída do Master e também do fone de ouvido. Certo? Olha o tamanho dela. Pequena, né? Muito bem construída. Cara, muito legal mesmo, de verdade. Olha o toquinho aqui que eu estava segurando. Para segurar ela. Enfim, é uma plaquinha que me surpreendeu. Eu tenho ela já, acredito que uns 3 ou 4 anos, não me recordo. Vou ver se encontro quando eu comprei ela ali no AliExpress. E me quebrou um galhão e hoje eu sou fã dela. Não troco por nenhuma outra, né? Tive Focusrite que me decepcionou muito. Já expliquei por que no outro vídeo, né? E essa aqui ela faz tudo o que eu quero. Me dá algumas opções que na outra eu não tinha. E com uma qualidade muito legal. Ah, e o melhor de tudo, com um valor bem menor do que as concorrentes. Amon AGM02. Uma alternativa bacana para você que vai fazer live. A galera entrou nessa onda de live, né? Então, vai fazer live precisa de uma qualidade no áudio. Jogar direto no computador. Sem usar aqueles P2 que vai na entrada de som ali. Entrada de microfone no computador. Que dá um chill danado, né? É uma opção. Para você que vai gravar, enfim. Para você que vai gravar voz e violão. Cara, uma série de alternativas aí. Muito legal. Resistente, boa, barata. É do jeito que o brasileiro gosta. Tá bom? Obrigado, gente. O vídeo para tirar algumas dúvidas aí. Eu sei que ficaram algumas. Mas eu sempre estou respondendo ali no YouTube. Tudo que perguntam. Quando eu não sei, eu falo que eu não sei. E às vezes não vejo a pergunta de imediato. Porque o YouTube não informa. Mas quando informa, rapidamente eu já respondo. Já disponibilizei meu celular ele também. Para a galera que tem alguma dúvida. Estamos aí. Para ajudar sempre. Valeu? Um abraço. Tudo de bom para todo mundo.